E aí galera, beleza? Fazia tempo que não aparecia nos vídeos, né Derek? Tava um tempo camuflado aí Hoje ele quis vir junto E o vídeo de hoje é o seguinte Pra compartilhar um pouquinho com vocês Essa parte de manutenção aí que a gente tem procurado Fazer no canal, né? E o problema de hoje é um problema da rosca Ali da vela, né? Na tampa do Do Ah, faltou o nome agora Desculpa que eu não sou A tampa do cilindro Enfim... Desse aqui? Não, é a tampa do Cabeçote Viu só? Aprendendo com o Derek A tampa do cabeçote A tampa do cabeçote Consegue levantar? Vai faltar força Não vai te machucar Viu só? Segura a ideia um pouquinho Uma das Roscas aqui da vela Ela espanou Os caras botaram provavelmente uma vela errada Provavelmente não O combo estava com velas erradas Mas enfim, se vocês estão com esse problema aí na rosca Do cabeçote Do cabeçote A gente vai mostrar pra vocês hoje uma solução que a gente encontrou aí Que provavelmente muita gente já usou Mas... A gente sabe que tem algumas opções, né? Que seja de qual o... Ah, eu sou ruim de nome L-coil Calma, calma Alguma coisa Alguma coisa, coil L-coil L-coil Acho que é o nome Que é um anelzinho que vai aqui Pra te colocar... Pra te enroscar a vela no lugar Só que o que acontece? Ah... Cada vez que tu vai te mexer na vela Esse anel pode sair fora ali E como o acesso ao motor da Kombi Ele é complicado, né? Tu chegar lá Fica ruim de chegar Não dá pra enxergar Tu imagina isso A gente tá com um problema aí na estrada Precisa mexer nessa parte Aí sai o anelzinho A gente que não tem prática lá Não consegue colocar no lugar A gente vai fazer o seguinte Nós vamos encher de... A ideia do... Do Richard aí Que é nosso apoiador lá da Miu dos Car Que vocês viram já em outros vídeos Nosso trabalho aí que a gente tá fazendo No motor da Kombi Ele... Que... Que teve essa ideia aí Pra resolver o problema Da maneira mais correta É... A gente vai tapar todo esse furo aqui com solda Vai soldar Vai tapar ele todo E refazer a rosca É... Acredita-se... Eu acredito que seja a melhor opção Tá orgulhoso de ti? Que tu lembra do... Topo do cabeçalho É isso aí Por isso que eu tenho que ter um ajudante Isso é muito esquecido Vamos nessa agora Que o Paulo Que é o nosso... O outro apoiador aí Que já fez um reparo aí na lata da Kombi Provisório Reparo provisório Até a gente conseguir refazer a... A lata da... Da Kombi Porque tá com uns podres ali Ele aplicou um produto ali pra nós Pra... Pra tapar esses buracos aí Que tinha nela e tal Dá uma acessada aí Procura lá no nosso Face Na verdade Eu postei esse vídeo no Facebook Lá esse... Vamos lá Agora que o Paulo vai fazer essa mão pra nós De fazer essa solda aí Que ele faz essa solda TIG, né? Pra alumínio Vem com a gente Chegando aqui no... Chegando aqui no Paulo então Olha só Olha só a fila Quando o cara... Quando o trabalho do cara é bom a gente vê, né? Olha a fila de carro aí esperando pro serviço aí Ele perguntou se... Se tu consegue fazer essa vasca Pode eu fazer? Eu tenho que ver se eu tenho esse... Tá Eu trouxe dela Se não ele se dá um jeito Mas se tu conseguisse fazer Se não ele... Não, se eu tiver o macho... Não, se eu tiver o macho de Abri Rosca eu faço Ah Se eu tiver eu consigo fazer Vamos soldar ele então E o que que é a ideia? Ele pediu mesmo pra te soldar por dentro mesmo Ele disse Que aí aproveita um pedacinho da... Da... Da rosca original Entendeu? Pra não perder o ângulo, né? Sim, sim, sim Que aí começa com isso Pega um pouco da original e refaz o resto, né? E aí pessoal, vou gravar rapidinho aqui com o Paulo Então como eu tinha falado pra vocês ali que nós ia soldar pra... Pra refazer esse... Esse buraco da vela, né? Esse buraco da vela aqui, né? Refazer a rosca O Paulo não limpar ele detectou Já tá trincada... É Tá unindo as duas válvulas Isso E aí não vai te dar problema de novo, né? Olha... É isso aí, ainda bem que ele viu, né? Tem que providenciar aqui ou outra tampa... Provavelmente vai ter que trocar a tampa Acho que a retípica não faz É, é... Provavelmente conseguiu uma outra né? Mas consegue essas tampinhas? Consegue, né? Consegue, né? Consegue E aí acaba que a gente conseguindo uma outra tampa Não precisa nem refazer isso aqui, né? É isso aí Então tá, então agora eu vou voltar lá nos guris, lá na Miúdos, lá Pra gente trocar uma ideia e ver o que a gente vai fazer Troca uma ideia com eles lá pra ver o que a gente vai fazer Me dá 5 minutinhos pra você pegar um... Pera aí né, que eu tô gravando aqui, galera Te liga, filho Falou pra pegar um peço Falou galera, vamos lá então E daqui a pouco a gente vê no que vai dar Só então Então é isso E se tu tá chegando agora aí através desse vídeo Depois que tu terminar de assistir, se tu curtiu o vídeo né Não esquece de deixar aí teu comentário Se te ajudou em alguma coisa e tal E já aproveita pra acessar o nosso canal aí Clica, acessa aí na garupa da Frida Clara aí abaixo do vídeo Acesse o canal e dá uma explorada lá, conhece um pouco o projeto da gente Na garupa com... Na garupa com Frida Clara A gente tá montando essa Kombi aí no momento A gente vai deixá-la pronta a nossa casa Nossa casa de roda aí, vai pegar a estrada com a molecada Tem muita coisa legal, acessa lá Beleza? Se eu não tô enganado, o Instagram é... Na garupa da Kombi Frida Na garupa da Kombi Frida, tá aí o Instagram E Facebook? Facebook é na garupa fans É isso Beleza? A gente espera vocês aí nos acompanhando e seguindo em todas as redes E aí galera, tô eu aqui pra explicar pra vocês o seguinte Foi nessa hora que começou uma saga de mais ou menos uns 30 dias Uma manutenção que a gente achou que seria rápido aí Só pra tocar retentores do motor da Kombi Porque tava com muito vazamento A gente detectou essa rachadura aí que vocês viram E aí começou a nossa busca aí por um cabeçote pra Kombi Mas talvez vocês digam assim Tá, mas aí é só comprar novo É, mas aí o que que acontece? Valor Em primeiro lugar a gente não tava preparado pra gastar um valor alto E o cabeçote novo tava quase 700 reais Beleza E outro detalhe é que essas peças que a gente tá encontrando agora Elas... É notável pra mim, até que não entendo A gente vê que é um material de qualidade inferior ao material original É notável Então a gente saiu na busca pra ver se encontrava alguma coisa boa usada e que fosse original E nós encontramos rápido Mas qual foi o problema? Em primeiro lugar o modelo Nós só encontrava o modelo com 6 aletas Que é uma tampa mais baixa se eu não tá enganado E o modelo da nossa Kombi é o modelo com 8 aletas E aí começou essa dificuldade E a outra dificuldade foi o seguinte A gente não imaginou que ia encontrar tanta tampa rachada Acho que a gente deve ter encontrado nessa busca aí Um 6 cabeçote rachado mais ou menos E eu tô gravando agora aqui separado pra vocês Porque se eu fosse filmar tudo isso Toda essa nossa busca aí Cara, eu acho que daria um documentário de uma hora só na nossa busca aí Porque foi uma busca por tudo que é lugar Falando com todo mundo E muita gente ajudando E até um parêntese aí pra agradecer toda a galera do Facebook aí Que a gente compartilhou no classificados aqui de San Lorenzo Aqui do Facebook E a galera simplesmente foi compartilhando e pedindo ajuda aqui e ali E apareceu muita gente pra nos ajudar E aí nós conseguimos o cabeçote Só que aí o cabeçote que nós conseguimos Na hora de fazer a limpeza Pra ver se tava tudo ok e montar A gente viu que ele também tava rachado Fora os outros rachados que a gente conseguiu Mas esse que parecia bom A gente começou a montagem O Guilherme chegou a fazer assentamento de válvula Tudo certinho Mas o cabeçote tava com uma rachadura do ladinho da vela E aí a gente, nossa cara Depois tudo, achou que tava tudo perfeito E aí esse aí também tava rachado Mas aí o amigo João O João Vernetti Valeu, cara Tu salvou nós aí Foi o primeiro cara aí que nos salvou O João tinha lá um estoico antigo Que era um cabeçote novo Que não tinha sido vendido lá no estoque deles Me parece que é algo assim O Guilherme que me passou a informação O Guilherme é lá da oficina O Guilherme que é um dos nossos apoiadores aí do projeto Da Mildos Car E aí o João conseguiu esse cabeçote que tava no estoque E aí deu tudo certo E a gente começou a montagem Mas aí quando nós começamos a montar E fomos fazer a limpa Aí desmontar o outro cabeçote Que não aparentava nenhum defeito Não notamos nenhuma rachadura A gente acabou descobrindo um outro problema Lembram dessa parte do vídeo que eu falei pra vocês? Essa batida que vocês estão ouvindo Já é um problema que apareceu também A gente vai abrindo agora A gente vai saber o que que é Mas vocês devem estar ouvindo aí um som de lata batendo aí A gente já descobriu que tem um cilindro que tá funcionando Ele tem compressão mas não tem gasolina Uns gurias acho que talvez quebrou alguma coisa Uma coisa em válvula, alguma coisa assim Então esse barulho de lata batendo aí A gente acabou descobrindo nesse momento Na hora de montar o motor De começar a montagem do motor Essa batida que tinha dentro É porque um guia de válvula tinha quebrado E esse guia tava solto lá dentro batendo Ou seja, resumindo a história A gente em vez de levar pra o retífico A gente teve que procurar de novo um cabeçote Mas dessa vez Ainda bem que foi fácil Que eu fui num desmanche aqui da nossa cidade E o amigo lá do desmanche, o Zezé Ele não tinha Mas ele ligou pra um amigo que tinha Que ele sabia que tinha cabeçotes de Kombi E por sorte lá ele tinha dois cabeçotes Que eram do modelo que a gente precisava E pra vocês verem como a dificuldade do negócio Desses dois cabeçotes que a gente conseguiu com ele Um também tava rachado entre as válvulas igual o nosso Mas um tava bom Então aí se resolveu tudo E aí a gente começou a nossa montagem Então agora No próximo episódio vocês acompanham esse processo aí Da montagem da Kombi A gente vai montar e fazer todos os ajustes finais aí Pra... 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 Pra...